Olá, bom dia para quem está em bom dia, boa tarde para quem está em boa tarde, boa noite para quem está em boa noite e paz para quem está em paz com Jesus Cristo. Presta atenção até o final desse vídeo, aqui na palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 2, diz assim ó, Porque sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, asfimos, desobedientes, a pai e mãe, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniosos, incondiscentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Presta atenção para mim, esse vídeo é um vídeo breve aqui, da importância de usar a embreagem devida, a embreagem original. Nós vimos que no começo do vídeo eu mostrei ali um emblema dizendo Emotion, né? O Emotion ele não sai com essa embreagem da Luke, o Emotion ele sai com a embreagem Valeu, então tem que trabalhar com Valeu, entendeu? Olha aqui como é que funciona. Aqui nós temos aqui já com a embreagem Valeu. o Emotion só trabalha com a embreagem Valeu, tá? A embreagem Valeu, ela tem um sistema de destaque diferente, tá? Do sistema, aqui também nós temos aqui com o atuadorzinho, ó, atuadorzinho. Presta atenção até o final desse vídeo, eu quero te mostrar mais uma coisa aqui muito importante, vou dar uma dica aqui, ó. Vou dar uma dica aqui, bem legal. Presta atenção. Pega uma polca aqui, vamos ver aqui, ó. Quando você comprar, você mecânico, comprou esse atuador, bota a polca aqui, ó, bota uma polca aqui, ó, e, e, ó, e agora você, aperta ali pra mim, aperta ali, ó, 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 você viu que tem imã, tá? Você tem que fazer o teste do imã, tá? Aí vai virar, bota viragem, aqui, aí, ó, ó, você tem que fazer o teste do imã, tá? Isso aqui é uma dica bem legal, se você comprou só, só o atuador, né, sem o sensor, é porque geralmente o sensor não estraga, né? Então compra só o atuador e tem que fazer o teste do imã, tá? Deixa aqui. Agora eu vou mostrar outro detalhe, fica aí. Recém nós falamos de uma embreagem Valeu, e agora nós estamos aqui numa Meriva 1.4, e a Meriva 1.4, eles aqui botaram a embreagem Valeu, e eu não aconselho a embreagem Valeu num carro hidráulico, porque eu vou te mostrar por quê. Olha só, a embreagem, claro, claro que essa embreagem já se foi, né, talvez, não sei quantos mil quilômetros, não tem nem friso mais aqui da embreagem. Um lado aqui tem um pouquinho ainda, ó, mas eu vou te mostrar por quê que eu não aconselho a embreagem Valeu, nunca, nem carro hidráulico e nem no pedal, eu vou te explicar por quê, só um pouquinho. Toda vez que você pisa, você pisa na embreagem, tá? Pisa na embreagem, pisa aí na embreagem. Pisou na embreagem. Tá? Solta a embreagem. Vamos dizer que você pisou na embreagem. Pare aí, só um pouquinho. Só um pouquinho. Pisa na embreagem. Ó, toda vez que você pisa na embreagem, você força, força e empurra o volante, tá? Empurra o volante. Por que que eu não aconselho uma embreagem e botar essa prensa Valeu numa embreagem hidráulica? Porque a embreagem hidráulica você não percebe muito a dureza da embreagem, tá? Você não percebe muita dureza da embreagem. Se fosse o pedal mecânico, você ia ver que tá muito dura a embreagem. E você ia, talvez, fazer a embreagem. Tu vê que essa aqui é como ela hidráulica, ela não apresenta ali. E olha só o que aconteceu nesse motor aqui, ó. Olha só. Vamos lá. Fica firmando aí. Força. Ó. Fica firmando numa forcinha assim. Uma forcinha que eu faço... Ó. Força, fora. Olha só quantia que ficou esse motor. Se foi o motor, o motor tá encostando a gremaleira aqui, o volante na carcaça já. Tá? Então, é... Se você ficou até esse final desse vídeo, dê seu like, compartilha o vídeo aí. Um abração do professor. Fica a dica aí. Fica a dica aí.